A primeira coisa que a gente aprende sobre Costa nos livros de Ayurveda Costa, cruro, mridur, matio, matia, siatai, samarabi Vocês já viram lá nos vídeos do Ashtangrahidai, etc. e tal Que é a relação entre Agni e Costa Quando a gente tem um sistema que tende para a vatice O Agni vai tender a estar vixando E a coroa da moeda vai ser um crura-costa Só que observe, e isso tem a ver com o que a gente vai falar no vídeo de hoje Crura não é uma palavra usada para que poderia ser ruxa Do ponto de vista de sílabo, não mudaria nada o verso se ele falasse ruxa-costa Por que a palavra ali colocada é crura? Crura, em sânscrito, muitas vezes tem uma noção de cruel De alguma coisa assim que você bate na pessoa, você castiga aquilo ali Isso vai ser importante quando a gente estiver falando daqui a pouco sobre os processos de Shodhana, de Pancha Karma, etc. Então a primeira relação que aparece no Ayurveda é a relação de Agni e Costa Pichama Agni, crura-costa Ok? Tikshna Agni, pitisi, mridu-costa E aqui mridu no geral é traduzido como mole Mas nesse contexto que a gente está falando agora A gente poderia traduzir ele como delicado E aí você pergunta, como que um pita vai ser delicado? Não é os vatinhos que é florzinha? É, mas calma, está virando a curva o verete na lei E por último, Madhyama Ah, desculpa Manda Agni e Madhyama Costa E aí a gente já discutiu um pouco sobre essa ideia de que esse Madhyama não é exatamente igual ao do Sama Agni Tem a noção de que um Agni meio que encafifado vai tender a fazer umas fezes meio bostas No sentido de ser meio pacote Ele está mais grudento, viscoso, etc Ok? Então essa é a relação da palavra Costa Com vata, pita e kafa Em relação ao Agni Existe uma outra relação do Costa Como um estudo Anatômico Nesse contexto O estudo anatômico diz que Costa É meio que uma palavra que a gente hoje em dia Meio que chamaria de tórax Toda a caixa toráxica E todos os órgãos que estão dentro dessa caixa toráxica No ponto de vista dentro de uma parte anatômica do Ayurveda Pode aparecer essa palavra Costa Ok? Ela significa meio que a área do nosso corpo aonde a gente tem que proteger A nossa vida depende da gente proteger essa área Porque se alguma coisa machucar essa área O funcionamento fisiológico do corpo muda completamente Por exemplo, é muito diferente de você machucar um Anga Que é um braço, uma perna Nesse sistema A gente tem três coisas no corpo Chira, que é a cabeça Costa, que é o tórax E Anga, que são os braços e pernas Ok? Então a gente tem três setores diferentes E nesse sentido O Costa é o espaço onde o sistema vital está concentrado Menos o cérebro Ok? Esse é o segundo ponto de vista sobre a palavra Costa Que envolve a noção mais anatômica Chira, costa, Anga Membros Por exemplo, a palavra Abrianga É que você faz por todos os membros do corpo Existe uma outra Conotação, um outro sentido para a palavra Costa Que é o que vai interessar para a gente nesse instante Que é o seguinte Existe um lugar interno no corpo Que a gente poderia chamar do nosso espaço ameba de ser Ok? Onde a principal função daquilo é fazer digestão A ameba é basicamente uma célula digestiva Ela tem pouco sistema neuronal Mas Costa ela tem Então na perspectiva do Ayurveda A vida se origina a partir do Costa Que é o sistema digestivo O sistema nervoso é um desenvolvimento posterior É uma elaboração que se constrói sobre o funcionamento digestivo do Costa Nosso cérebro original é o nosso cérebro digestivo Ok? Até aqui? E dentro desse lugar A gente vai ter o Costa, a atenção Como o tronco da árvore Se você corta o tronco da árvore O que acontece com o galho da árvore? Morre Certo? Então a palavra que vai ser usada para galhos da árvore É Chaca S-H-A-K-A Chaca Ou S tracinho em cima A-K-A Esse aspecto É como se você estivesse olhando uma árvore Com três conceitos O tronco Os galhos E os pontos de junção dos galhos com as árvores Dos galhos com o tronco Isso é Sandy S-A-N-D-H-I Sandy Não é do Júnior? É um aspecto bem importante do Ayurveda Que é quando a doença se coloca ali Fica bem difícil de tratar Então do ponto de vista do tratamento ayurvédico Da doença Sempre que a gente tem A doença instaurada nas Sandys Isso é a coisa mais difícil Via de regra de tratar É o nível três É o nível que você muitas vezes vai ter que tirar Da Sandy Para jogar para o Chaca Que é, digamos assim Tudo que é periférico A esse tronco E do Chaca jogar de novo para o Costa E aí a gente está chegando Num ponto muito importante Do entendimento do Ayurveda De tratamento de doenças Sempre que a gente vai fazer um Panchakarma Na perspectiva do Ayurveda O que a gente quer é Centripetar Vata Pitikaf Que esteja, digamos Causando Nas Sandys De volta para o Chaca Do Chaca de volta para o Costa Porque o Costa É a plataforma de lançamento De Vata Pitikaf De ejetar eles para fora do corpo Então no Ayurveda Toda cirurgia Que não é cirurgia cortando Toda cirurgia clínica Que é um conceito muito bem elaborado Dentro do Ayurveda É feito a partir Desse treco Chamado Costa Então sempre que você vai andar Na Fórmula 1 do Ayurveda No Panchakarma Você tem que saber É uma grande pergunta Se eu apertar Como que ele peida? Se eu apertar Como que ele Tem diarreia? Se eu apertar Como que ele vomita? Então nesse contexto A palavra Costa Ele é um termômetro De Responsividade Ele é um termômetro de Capacidade de Não capacidade De facilidade Ou de delicadeza De resposta A uma Terapia purgativa E quando a gente está falando De purgação Por baixo Vireca Ou Viretchana Como a gente está acostumado A falar no ocidente Nesse contexto O Pitta vai ser Mridu O Vata vai ser Krura E o Kappa Vai ser Madya Isso significa Que quando você vai fazer Purgação por baixo Aquele corpo Que recebe Pouco estímulo E já consegue Fazer uma purgação Com facilidade Ele é Um Reducosta Para a purgação Intestinal Para o Viretchana Escreve aí Parênteses Pinto Para não ficar perdido Daqui a pouco Porque quando a gente Chegar por cima Vai mudar Aquele que Precisa de uma terapia Mais intensa Para gerar Um número Satisfatório De purgações Que você precisa Ser cruel Bater na cara Daquele Kosta Para ele Ter um número Suficiente De evacuações No tratamento De Viretchana Esse Kosta Que você é cruel Com ele A gente vai chamar ele De crura A costa Isso vai estar associado Muito mais a Pessoas com características Vata E no meio Joga um purgativo Maneiro Para ele Se ir Toalete abaixo Não vai funcionar A pessoa Vai ter Uma desidratação Vai entrar Num potencial Estado de choque Então isso foi o Kosta Em relação ao Viretchna Que é a purgação intestinal Vamos colocar dessa forma Não é intestinal Porque tem a ver com fígado Mas vai lá É a purgação Durante a capita Mas isso já é um Aiovedo um pouco mais Elaborado Agora Tracinho Vamana Purgação De emese Por cima Dentro desse contexto Quando você vai fazer Um Vamana Numa pessoa Kappa No geral O Kosta Do Kappa Vai ser chamado De Mridu Kosta Pro Vamana Por quê? Porque o Kappa Já vai ter mais muco No estômago dele E você dando Um pouquinho De Emético Ele já tende A sentir rapidamente A vontade de vomitar Às vezes nem precisa Ele já está Tão encafifado Lá dentro Que ele Faz esse processo De emese Com muita facilidade Então por mais Que ele seja Kappa Quando você vai Fazer um Kappa Fazer Viretchna Você tem Uma abordagem Diferente É quando você Faz um Kappa Fazer Vamana O que a gente Está vendo aqui É a ideia Do Ayurveda De você Quando Aí Quando que é Para fazer Vamana Quando que é Fazer Viretchna Quando que é Fazer Baixo Quando que é Fazer Bom Aí já é Toda uma outra Formação Mas entendam Um princípio Importante Do Ayurveda Que é Quando você Faz um processo De purgação Shodhana No sistema Você tem que saber Qual é A responsividade Daquele sistema E não é nem Daquele organismo Daquele sistema Aquele processo Purgativo Por exemplo Uma pessoa Vamos pegar um contexto Mais brasileiro Uma pessoa pode Ser super Digamos assim Tolerante Ao Ayahuasca E super Sensível Ao Cambô Ou vice-versa Ou seja Uma pessoa Pode eventualmente Ter uma Um grau De resposta Muito alto Para um determinado Tipo de terapia E se Aquele alto Grau de resposta Daquele nível De terapia É um fato Naquela pessoa Você tipo Já fez Ayahuasca Sei lá quantas vezes Cambô Sananga O que seja Estou pegando um contexto Mais amazônico Aqui da gente Por mais que Aquela pessoa Seja super Parruda Ou ela seja Super fraquinha Ou o que seja Você não está avaliando O corpo físico Da pessoa Só Você está avaliando A resposta Do Sistema gástrico Dela Do tubo Do sistema Interno Dela A um empurrão Tapa na cara Ok? Então Nesse contexto No Vamana O Kappa É considerado Muridu Isso significa Que a dose De hemético Dele Não necessariamente Tem que ser enorme Para ele conseguir Fazer Uma Hemesis Um vômito Terapêutico Porque ele já está Cheio de muco Aí tem Algumas versões Sobre o Vatel Ou Pita Em relação Ao Vamana O ponto central É que A gente Acaba tendo Uma visão Do tipo Ah Kappa Você sempre Tem que bater Na cara dele Etc E tal Pita é sempre Parrudo Sempre Aguenta o tranco E etc E quando a gente Entra na Fórmula 1 Do Ayurveda Essas regras Mudam um pouco E isso depende De um conhecimento Sobre o Costa Como um conceito A partir Do estresse Estresse Terapêutico Dos procedimentos De Shodhana Porque É muito importante A gente tirar Um pouco O Pantyakarma Desse Disneylândia Do Ayurveda Sempre que a gente Está fazendo O Pantyakshodhana Esse número Seria até melhor A gente usar ele Hoje em dia Porque Pantyakarma Virou tipo Uma grife Sempre que você Faz Shodhana Num sistema Você está Arrepentando Da fisiologia Da pessoa Em prol de Digamos Resgatar ela Num nível melhor Shodhana Gente Sempre envolve você Mexer drasticamente Com Vata É uma terapia De choque Do Ayurveda Ela não é Passeio De férias Ok? E por exemplo Se você É uma pessoa Que sabe que Por mais que você Seja um Schwarzenegger Você toma uma colher De óleo de rícina E você vai Vinte vezes No banheiro Do ponto de vista Pantyakármico O teu gosto Está emuridu Se você É uma pessoa Que Parece pita Não sei o que Etc e tal Mas você toma Cinco colheres De óleo de óleo de rícina E aquilo Que causa pouco Do ponto de vista Do Ayurveda Ter o gosto Ali Naquele contexto De viretina É Crura E do ponto de vista De quem está Acostumado a trabalhar Em hospital Ayurvedic De fazer Pantyakármico Fazer Pantyakármico Fazer Pantyakármico Pantyakármico Você vai criando Um histórico Daquele paciente E você vai aprendendo A responsividade Daquela Daquela Ameba Daquele tubo Metabólico Ao processo De Eject Sabe Quando você aperta Eject E o negócio Sai o cara Com paraquedas É meio que Esse tipo De visualização Que a gente Precisa Entender Da ideia De Pantyakármico No Ayurveda Ok Todo mundo Ainda querendo Fazer Pantyashodhana